Bem-vindos à Borda Estelar. Prepare-se para uma gloriosa jornada fascinante, através do vasto cosmos. Hoje vamos explorar além da órbita de Plutão, nas profundezas do Cinturão de Kuiper. Uma jornada para conhecermos um dos principais corpos celestes dessa região, que possui um formato de um elipsoide e ainda é o objeto que possui a rotação mais rápida do Sistema Solar. Estamos falando de Raumea. Vamos conhecer melhor este objeto celeste, tão distante e pouco conhecido, nessa nossa nova jornada da série. Além dos gigantes. Está gostando da nossa jornada pelo Sistema Solar? Se estiver gostando, então se inscreva no nosso canal. Deixe seu like. Ative o sininho para não perder nenhum dos nossos incríveis vídeos. Juntos, vamos embarcar em uma jornada fascinante pelo cosmos e expandir os horizontes do nosso conhecimento. Sua participação é crucial para que nosso projeto continue. Já conhece a loja Borda Estelar? Acesse agora mesmo e confira uma variedade de produtos que selecionamos para você. Lá tem livros, presentes, luminárias e muito mais. Não perca tempo. Acesse agora mesmo. O link está na descrição. Sem perdermos tempo, então, vamos para a nossa jornada. Raumea é um planeta anão localizado no Sistema Solar, mais especificamente no Cinturão de Kuiper, uma região além de Plutão que contém diversos corpos celestes gelados. Essa região é conhecida por abrigar uma grande variedade de corpos celestes, incluindo planetas anões, objetos transnetunianos e outros destroços espaciais, todos situados a distâncias significativamente maiores do Sol, em comparação com os planetas internos do Sistema Solar. Com um diâmetro médio de aproximadamente 1.960 quilômetros, Raumea é um dos maiores planetas anões conhecidos. O tamanho de um objeto do Sistema Solar pode ser deduzido da sua magnitude aparente, que é uma medida do brilho de uma estrela ou outro objeto astronômico observado da Terra. A magnitude aparente de um objeto depende de sua luminosidade intrínseca, sua distância da Terra e qualquer extinção da luz do objeto causada pela poeira interestelar ao longo da linha de visão do observador. Além da magnitude aparente, também é necessário a distância e o albedo para definir o seu tamanho. Sua composição é composta principalmente de gelo de água, metano e nitrogênio, além de uma possível camada rochosa em seu núcleo. Esta combinação de materiais confere a Raumea características únicas, em comparação com outros objetos do Cinturão de Kuiper. A distância média entre Raumea e o Sol é de aproximadamente 43 unidades astronômicas. Para entender melhor essa medida, uma unidade astronômica é a distância média entre a Terra e o Sol, que é de cerca de 149 milhões de quilômetros. Portanto, Raumea está localizado a uma distância média de 6,4 bilhões de quilômetros do Sol. Essa grande distância coloca Raumea em uma região remota do Sistema Solar, tornando-o um dos objetos mais afastados conhecidos no nosso Sistema Solar. Sua posição distante, juntamente com sua rápida órbita elíptica e rotação acelerada, contribui para sua singularidade e interesse científico, como um dos membros do Cinturão de Kuiper. A história da descoberta de Raumea é fascinante. Este planeta anão foi oficialmente descoberto em dezembro de 2004 por uma equipe de astrônomos liderada por Mike Brown, um renomado astrônomo do Instituto de Tecnologia da Califórnia. A descoberta foi possível graças ao uso do telescópio Samuel Oshin, localizado no Observatório Palomar, na Califórnia, um dos maiores telescópios ópticos do mundo. Raumea recebeu sua designação oficial como planeta anão em 2008, quando a União Astronômica Internacional reconheceu sua importância. Sua descoberta não foi apenas um marco na astronomia, mas também uma revelação sobre a vastidão e complexidade do nosso sistema solar externo. Essa descoberta também gerou uma série de pesquisas e estudos adicionais para compreender melhor a natureza e as características únicas do planeta, incluindo sua rápida rotação e sua peculiar forma. O nome Raumea foi escolhido para esse planeta anão, em homenagem à deusa havaiana do nascimento e da fertilidade. Essa escolha de nome está relacionada à sua rápida rotação, que lembra o processo de crescimento rápido associado à gestação na mitologia havaiana. Essa conexão com a mitologia adiciona uma dimensão cultural e poética à história do planeta anão. A União Astronômica Internacional é responsável por nomear objetos celestes. E a escolha de nomes muitas vezes reflete características físicas, mitológicas ou históricas relevantes para o objeto em questão. Raumea, com sua conexão com a cultura havaiana e suas características físicas, é um exemplo notável dessa prática. A sua rápida rotação, completando um dia em apenas cerca de quatro horas terrestres, é responsável por sua forma alongada e elipsoidal. Essa rápida rotação também contribui para a variação de temperatura em sua superfície, criando regiões de gelo cristalino e áreas provavelmente mais escuras. Em 2005, os telescópios Gemini e Keck obtiveram espectros de Raumea, que mostraram fortes características de gelo de água cristalina semelhantes à superfície da lua de Plutão, Caronte. Isto é peculiar, porque o gelo cristalino se forma a temperaturas acima de 110 Kelvins, enquanto a temperatura da superfície de Raumea é inferior a 50 Kelvins. Raumea é tão brilhante quanto a neve. Possui a presença de cianeto de hidrogênio ou argilas filossilicatos. Sais de cianeto inorgânicos, como cianeto de cobre e potássio, também podem estar presentes. No entanto, estudos adicionais dos espectros do visível e do infravermelho próximo sugerem uma superfície homogênea coberta por uma mistura de gelo amorfo e cristalino, juntamente com não mais que 8% de compostos orgânicos. Em 2017, cientistas fizeram uma descoberta notável. Raumea possui um anel fino e tênue. Este anel é composto por partículas de gelo e é um fenômeno raro entre os planetas anões. A origem precisa deste anel ainda é objeto de pesquisa, mas sua existência acrescenta uma camada adicional de complexidade e mistério à natureza de Raumea. Raumea tem uma órbita altamente elíptica e leva cerca de 283 anos terrestres para completar uma órbita ao redor do Sol. Sua rápida rotação é uma das mais rápidas do Sistema Solar, com um período de apenas 4 horas. Essas características orbitais e de rotação desempenham um papel crucial em sua formação e evolução. O planeta anão Almea possui duas luas conhecidas, Hiyaka e Namaka. Hiyaka é o maior, com aproximadamente 320 quilômetros de diâmetro, e foi nomeado em homenagem à deusa havaiana da dança. Namaka é menor e orbita Almea a uma distância mais próxima. Essas luas adicionam uma camada adicional de complexidade a este sistema e fornecem informações valiosas sobre sua história. Até o momento, não houve missões espaciais específicas para explorar Almea. A maior parte das informações detalhadas sobre este planeta anão foi obtida por meio de observações telescópicas realizadas a partir da Terra. No entanto, à medida que a exploração espacial continua a avançar, é possível que futuras missões possam ser planejadas para desvendar ainda mais os mistérios desse objeto distante. A Almea é um planeta anão verdadeiramente intrigante, com características físicas e históricas únicas. Sua descoberta desafiou nossas percepções sobre o sistema solar externo e sua rápida rotação e forma alongada o tornam um objeto de estudo fascinante. Com suas luas, anel e ligação com a mitologia havaiana, Almea continua a cativar a imaginação de astrônomos e entusiastas da exploração espacial, destacando a vastidão e a complexidade do universo que ainda estamos explorando. Chegamos ao fim desta incrível exploração sobre Almea, mas a viagem ainda não terminou. Vamos ao encontro de um planeta ainda mais distante, mas que é tão brilhante quanto o Plutão. Estamos falando de Makemake. Já conhecia o planeta anão Halmea? Se você ainda não conhecia e ainda tem a curiosidade de conhecer mais sobre o universo, então se inscreva no canal. Deixem seu like se gostaram deste vídeo. Compartilhe com seus amigos. Quanto mais exploramos o nosso sistema solar, mais mistérios vamos desvendando. Queremos ouvir vocês. O que vocês gostariam de ver nos nossos próximos vídeos? Sua opinião é essencial para moldar o futuro do nosso canal. Sua participação no canal é sempre muito bem-vinda. Clica no card que aparece no fim do vídeo para assistir outras curiosidades. Obrigado pelo apoio de sempre. Até a próxima aventura. E lembre-se, à medida que expandimos nossa sabedoria, nos aproximamos das fronteiras da Borda Estelar. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto